...leninista, etc, nós não considerávamos. A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meio as verdades, né? Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior em vários aspectos. O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata, na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado. Tchau. 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 Obrigado.